Porque ontem nós trouxemos, né, infelizmente, a queda de uma aeronave de pequeno porte em Apiacás. Lembra? Nós entramos até ao vivo, né, com o Coronel Alessandro, com a repórter Karine Santos, da TV Nativa. Nós trouxemos imagens, né, do momento em que este avião estava pegando fogo. As imagens estão aí atrás, ó. As imagens estão aí atrás pra você. Mas, nesse momento, nós vamos trazer a atualização das pessoas que estavam dentro desta aeronave, inclusive um empresário. David Murba é quem vai trazer as atualizações deste caso na tela do Cadeia. Vamos ver. Esse é o momento em que a aeronave decola de uma pousada em Mato Grosso. Alguns minutos depois, ela cai. A partir daí, começa uma busca implacável de uma mãe e também de uma filha por notícias de sua família. A mãe dos meninos que estava, tipo assim, o neto foi pescar com o vô, né, aí, tipo, a mãe dele me ligando, desesperada, meu Deus do céu, pensa no desespero que eu passei onde. Você tá doido. Esse áudio é de uma das pessoas para quem a mãe dos meninos que morreram na queda ligou desesperada pedindo informação. Um cara da pousada foi lá e mandou a foto pra nós. Então, aí, essa foto, né, mandou pra um amigo nosso, que é da aviação, pra perguntar do avião, né, que caiu lá, que saiu do hangar dele. Aí, a mulher, a mãe dos meninos, né, a mãe dos meninos e a filha do cara que caiu começou a me ligar desesperado. O avião bimotor, com seus dois filhos e também seu pai, além do piloto e outro passageiro, havia caído na zona rural do município de Apiacás, extremo norte de Mato Grosso. A aeronave pegou fogo e cinco ocupantes morreram carbonizados. O trabalho foi muito alto, foram mais de seis horas de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar pra poder auxiliar nessa missão, né, as instituições, tanto Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Politec, estavam também presentes locais auxiliando nessa atividade. Infelizmente, foram confirmadas algumas vítimas, não temos a confirmação da quantidade de materiais que será fornecido pela perícia, né. Entre as vítimas, estava o empresário Arni Alberto Espering, de 70 anos, os netos dele, João Marcos Trojan Espering e Arni Alberto Espering Benes, o gerente comercial, Aldemar de Oliveira Júnior e o piloto, Hélder de Souza, de 44 anos. Os corpos ficaram entre os destroços. Foram horas de trabalho da Politec. Então, por volta de um ano da manhã, se concluíram os trabalhos ali, levantamento de local, levantamento fotográfico, coleta de vestígios, bem como a coleta dos restos mortais das vítimas, né. Todo o material foi então encaminhado agora para a Politec da Floresta, para os levantamentos iniciais dos procedimentos de necrópsia, e serão posteriormente enviados para o setor de antropologia forense, né, na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal em Cuiabá, para as identificações das vítimas por meio de exames de arcada dentária e por meio de exames de DNA. O acidente ocorreu em uma região de mata e de difícil acesso. Essa aeronave tinha capacidade para oito ocupantes, sendo sete lugares para os passageiros. Fabricada no ano de 2010, estava no nome do empresário Arne Alberto, uma das vítimas desse acidente. Essa aeronave é do mesmo fabricante que fabricou a aeronave, onde a cantora Marília Mendonça morreu em novembro de 2011 em um acidente aéreo. O modelo desse mesmo fabricante pode variar entre 10 e 35 milhões. Além de um empresário bem sucedido, Arne também foi ex-presidente do União Esporte Clube, time de Rondonópolis, cidade ao sul de Mato Grosso, aonde morava. Nós, como presidente atual da União, declaramos três dias de luta oficial no clube, e o Sr. Arne vai ser lembrado, né? Vai ser lembrado o resto da vida, enquanto a União durar, vai ser lembrado, foi o primeiro campeão em 2010 e vai ser lembrado o resto da vida dos anais da União. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, da Força Aérea Brasileira, foi acionado e enviará uma equipe ao local da queda da aeronave, responsável pela investigação sobre as causas do acidente. Olha, a única coisa que nós podemos desejar aqui, né, é os nossos sentimentos e que Deus conforte o coração de cada familiar. Porque é uma tragédia, né? Uma fatalidade, um acidente que aconteceu com o avô, os dois netos, o piloto, mais a outra vez. Infelizmente, acabaram caindo, né, em um local distante. Mas mesmo se fosse perto da cidade também, nada poderia ser feito, infelizmente, nesse trágico acidente aéreo. Que Deus conforte o coração de toda a família. Bom, vamos...